Olá, gente! Quanto tempo sem falar de psicologia, né? Que a psicologia não é uma coisa fácil, não, de você chegar e... Não, tem que dar uma estudadinha, tem que lembrar de alguma coisa. E o que me motivou a falar nesse vídeo pra vocês é uma coisa bem interessante, uma coisa bem interessante, trazida por um dos meus pacientes, né? E me deu essa ideia de conversar um pouquinho sobre vocês, que é uma coisa que tem se repetido no cotidiano. Agora eu me fui já a palavra. Então tem que ser repetido, assim, essas queixas, né? De como me centrar no presente. Parece uma coisa simples. Por exemplo, eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês. E no meio do vídeo, eu comento alguma coisa e daqui a pouco eu falo assim, poxa, amanhã eu tenho aquela prova, aí eu me perco do assunto. Ou então eu tô gravando com vocês, aí do nada, esqueci, tem que lavar a roupa hoje. E tem que pagar aquilo que eu tô devendo pra minha irmã, né? O que acontece? Você tá no presente, você tá no momento atual, mas alguma coisa que tá te preocupando, isso ou várias coisas, faz você perder o foco do momento atual que você está vivendo. Então você acaba se teleportando mentalmente pra outro lugar. Seja pro passado, alguma lembrança, seja pro futuro, algum projeto seu. E o presente, que é o que efetivamente você tem nas mãos, você não utiliza. O passado foi, né? O que você pode trabalhar o passado é você tirar alguma experiência dele, né? Você ressignificar algum trauma, algum sofrimento seu psicológico relacionado, alguma situação de violência, de abuso, né? Você ressignifica, você tira dali algum fortalecimento, algum aprendizado, alguma experiência, mesmo que tenha sido uma situação dolorida, sofrida, mas você tira dali algum conhecimento pra você não, novamente, não cometer aquele erro, ou você se preservar melhor de possibilidades que possam acarretar aquilo novamente, certo? Então o passado é como um álbum de fotos. Você não tem como acrescentar fotos. Você não tem como voltar no tempo. Ainda não inventaram máquina do tempo pra você voltar lá e refazer tudo. Só em filme, né? Infelizmente. Ou fazer outras escolhas, né? Enfim. Então o passado é como um álbum de fotos. Você não tem como. Você só pode lembrar. Você só pode rever. Ou reviver alguma coisa. Mas você não pode ir lá e tentar mudar o que aconteceu. Você pode tentar corrigir algum erro. Você pode tentar não cometer, novamente, os mesmos erros. Mas mudar o que você fez. Mudar o que você experienciou. Mudar o que você sofreu. Não é possível. Não é possível pegar uma borracha e apagar. Aquilo vai continuar no passado como um álbum de fotos. E o futuro é algo muito incerto. O futuro, ele não existe ainda. Ele pode ou não existir. Ele é incerto. Então, se você vive no futuro e é algo incerto, algo que não existe, é como se você estivesse não existindo momentaneamente. Você trava. Você fica pensando naquela coisa, mas você não pode fazer nada porque ela pertence ao futuro. Ela ainda não se realizou. Ela ainda não está se concretizando. Ela está lá no futuro. Então, a única coisa que efetivamente temos no nosso domínio, mesmo que temporário, é o presente. Mas, Flávio, muita gente me pergunta isso. Mas como focar no que eu estou fazendo no presente? Porque eu me abstraio. É rede social, o tempo todo na cabeça. Compromissos, pagamentos, obrigações que você tem. Alguma questão que você tem que resolver. Você está louco para achar logo a solução e não consegue. Aí você fica matutando aquilo até achar alguma resposta. Mas, cada vez que você pensa, parece que você se confunde mais. Você não sabe. Você se perde. Como focar no presente? Que é o que efetivamente temos nas nossas mãos. Um dia desse, eu estava relendo um artigo de psicologia para trazer para vocês. E eu me peguei pensando em outras coisas que não tinham nada a ver com psicologia. Então, como focar? Como se concentrar? E uma ideia veio na minha cabeça. Eu não sei se outros psicólogos, terapeutas aplicam isso. Mas veio uma ideia muito interessante. O que gera esse pensar no futuro? Pensar fora do seu presente. Muitas vezes, o que? Sobrecarga. Porque o futuro está lá, então você já tem os seus projetos do futuro. Os seus planos. Já estão ali. Os projetos do meu futuro. Está aqui. Aí começam a surgir situações no meu cotidiano que me exigem tempo. Está aqui. Aí parecem pessoas que me pedem ajuda, me pedem auxílio, me pedem atenção. Quando eu vou ver, eu estou sobrecarregada. E um dia só tem 24 horas. Deixa eu lembrar para vocês. Só que a gente começa a dizer sim, sim, sim a um monte de coisa. Por quê? Porque a gente está desfocado do nosso presente. Você está desfocado do seu momento atual, da sua verdadeira disponibilidade, do tempo que você tem para realmente investir em alguma coisa. Por quê? Porque a gente vive o tempo todo vivendo, às vezes, a realidade de outras pessoas. Quando você se compara com outras pessoas. Aí eu queria tanto ter a idade daquele cara e já está com aquilo tudo que ele tem. A gente se compara muito. Então, assim, sabe? A gente tem muita distração atual. Na atualidade, atualmente, tem muita distração. É rede social. Tem que ligar para o fulano. É o WhatsApp o tempo todo. Você tem tantos canais de vídeo, não sei o que, tarará. O YouTube até estava um pouquinho jogado de lado, tadinho. Eu falei, não posso fazer isso. Porque você começa, é tanta coisa atraente para você fazer, que você não consegue se focar numa atividade de cada vez. Você está fazendo uma atividade, daqui a pouco você está pensando em outra, está pensando em outra. E aí você não anda com nada. Nada vai adiante. Você estagna. Estagna, estagna, né? Fica estagnado. Fica parado. Porque é muita coisa. Você não consegue focar em nada. Né? São muitos projetos, muitas coisas. Então, primeira coisa. Isso é muito importante para qualquer caso, qualquer situação. Se conheça. Ah, Flávio, isso é óbvio, né? O pessoal pode até dizer. Primeira coisa, se conheça. Porque aí você vai ver o que é prioridade para você. O que é essencial para você. Mas isso, se possível, num lugar assim silencioso, que nem eu estou, está um ruído danado lá fora. Eu fechei a janela, fechei tudo. Não quero saber do mundo. Eu quero pensar aqui no vídeo que eu estou gravando para vocês. É focar. Você está escutando, né? Está um ruído danado. Isso porque está com janela, cortina, tudo fechado. Persiana. Então, gente. É focar numa coisa de cada vez. E como você começa sabendo o que é prioridade para você. O que é essencial que você precisa focar nesse momento. Se conhecer. Quais são suas necessidades psicológicas, emocionais, físicas. O que te motiva a levantar todo dia. O que você gosta de fazer, o que você não gosta. Sabe, se conheça. Que tipo de pessoas você teria alegria em reencontrar. Que tipo de amizades acrescentam à tua vida. Que tipo de amizades estão te deixando de cabelo em pé. Se eu tivesse cabelo, eu estaria assim. Que tipo de amizade está te deixando de cabelo em pé. Que tipo de amizade está te distanciando do que você quer. Que tipo de amizade está te botando para baixo. Inviste te levantar e te fazer melhor. Uma pessoa melhor. A maioria das vezes, as pessoas simplesmente vivem como a água. Como a vida leva. Deixa a vida me levar. Como o Zeca Paloadinha, né? Canta. Vai surgindo as coisas. Dá aquele empurrãozinho. Ajeita aqui. Outra coisa ajeita ali. Faz mais ou menos isso aqui. Aquilo ali. Dá uma ajeitadinha. Mas nada faz muito bem ou de maneira concentrada e consciente. Você deixa a vida te levar. E olha que isso é perigoso. Que a partir do momento que você não impõe limites. Você não impõe limites. Fica tudo aberto. Aí qualquer um pode chegar. Se você não tem prioridade. Se você não tem disciplina. Qualquer pessoa pode chegar e mexer com a sua rotina. Qualquer pessoa pode chegar e atrapalhar. E situações também do dia a dia. Se você não tiver uma prioridade. Se você não souber impor limites. Você é o tempo todo atropelado. As pessoas. A maioria das vezes não param. Para ver a sua situação. Não param. Para enxergar como você está. Eu até entendo. Não estou. Não estou criticando. Estou dizendo que a gente vive numa sociedade. Que todo mundo está muito ocupado. Então as pessoas a maioria das vezes. Não tem tempo de observar a necessidade do outro. Não tem condição psicológica e emocional. Já está todo mundo estafado. Cansado. Sobrecarregado. Aquela mochila nas costas. Não tem aquele homem que leva o mundo nas costas. Não é aquele. Aquela. Né. A maioria está assim. Então não tem tempo. Se alguém chega para você. E tenta conversar alguma coisa. As pessoas não tem mais paciência de escutar. Porque está todo mundo sobrecarregado. Mas por que esse sobrecarregamento? Porque quando se afasta do seu foco. Dos seus objetivos. E aí você fica. Seguindo o caminho. Aí a pessoa. Por exemplo. Tem um caminho aqui. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Eu estou seguindo. Aí aparece uma pessoa aqui no meio. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Aí você segue um pouquinho para o lado. Aí você. Não. Ah. Vou voltar para o meu caminho. Aí você vai. Aí aparece. Aí você segue para cá. Aí você. Entendeu? Se você não tiver prioridade. Se você não tiver meta. Se você não tiver objetivo. Você vai andar em zilizag. Você vai dar volta. Você vai retornar. É importante você saber o que é importante para você. O que deve ser prioridade. Ah. Mas Flávia. Eu não posso dizer não para o meu filho. Ah. Mas não posso dizer não para a minha esposa. Sei lá. Não posso dizer não para o meu primo que me ajudou. Não sei o que. Não é dizer não. Um pouco de não também não faz mal, né? Porque tem gente que se você não botar limite. Fica o tempo todo. Ih. 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 Toda hora. Toda hora. Parece que nasceram para isso. Para testar sua paciência. Não é mesmo? De vez em quando não é saudável. Infelizmente nesse momento eu não vou poder. Infelizmente nesse momento eu estou meio ocupada. Poxa, eu estou priorizando. Daqui a pouco eu falo com você, né? Então é esse limite que você tem que impor. Lembrando que isso é só uma, vamos dizer, uma sinalização de algumas coisas que vocês podem empregar na vida de vocês. Eu não estou ordenando, mandando, nada disso, hein? Estou só pontuando. Filosofia com psicologia. Só levando vocês a uma reflexão. De preferência leve, porque sobrecarregado todo mundo cai. Já está com todo mundo pesado. Então tem que ser bem leve, bem light, né? Sem peso. Então, gente, como você vai botar esse limite? Se conhecendo. Por exemplo, um exemplo banal, que vai ser fácil de entender. Se eu gosto do verde, não tem nada a ver para me ajudar. Que seja, eu gosto do verde. Eu gosto da cor verde. Se eu tenho esse conhecimento, eu gosto de verde, eu não vou comprar essa camisa. Então, se você tem conhecimento do que você gosta, do que é importante para você, você automaticamente vai filtrar o que acontece no seu caminho. Você vai filtrar as pessoas que merecem ou não compartilhar a sua vida. Lembrando que a vida é curta. O tempo é a única coisa que a gente não recupera de jeito nenhum. A saúde, em alguns casos, recupera. Isso, o dinheiro, recupera. Mas o tempo é a única coisa que você não recupera. E você não sabe quando ele acaba. Ainda tem isso, né? Então, num dia desses, eu me peguei pensando, E se amanhã não existisse para mim? O mundo segue. Muita gente carrega esse fardo de ser herói de todo mundo, de dizer sim para todo mundo, de ser um bonzinho 100% das vezes. E esquece de si. Sabe, esquece de ser bom para si. Quando você tenta se conhecer, você está olhando para você. Você está dando esse afago, esse carinho. Peraí, quem sou eu? Quem essa mulher gosta? Que ela curte fazer? O que é existir para ela? O que é viver para ela? O que faz ela sorrir, manter esse sorriso no rosto? O que faz ela levantar de manhã cedo, quando tanta gente está aí dormindo com chuva? Um tempo maravilhoso, gente. Maravilhoso. Mas se levanta cedo, animada, para mais um dia. Sabe, isso está inteiramente ligado com você. Com o que é importante para você. E você sabendo o que você gosta, gosta de verde, você vai selecionar melhor as suas escolhas. Não é? Se eu tenho um projeto de vida, o futuro, por mais que a gente pense muito no futuro, por exemplo, eu tenho um encontro com os colegas sábado, por exemplo. Aí eu já estou aqui. Ai, meu Deus, que roupa eu vou, não sei o quê, não sei o quê. Calma! Ainda faltam tantos dias para sábado, tantas horas. O que você pode fazer agora? O que está ao seu alcance agora, no presente? Isso é importante. Porque o futuro só existe de acordo com as decisões que você toma no presente. Então, se você só vive no futuro e você não acaba não movimentando nada no presente, você não vai atingir aquilo que você quer no futuro. Por exemplo, você se inscreveu num concurso. Vai fazer uma prova daqui a um ano, por exemplo. Se você só vive pensando nessa prova, sofrendo com antecedência, você não estuda, você não cria uma disciplina, você não lê a matéria, você não faz exercício, você não faz resumo, esse futuro é muito improvável que ele não aconteça. É muito provável que ele não vai acontecer. Então, o futuro só existe a partir do que você faz no presente. Por isso que a gente tem a impressão que o futuro está sempre distante, porque a gente vive lá, onde não existe nada. É a terra do Pertepan, a terra do Nunca, que ainda não existe. Só existe na nossa cabeça. O que existe, concretamente, é o presente. E o futuro é consequência das escolhas que você faz no presente. Então, por isso que é importante esse centrar no presente para você fazer as escolhas, subir os degraus para atingir, finalmente, o seu futuro. O concurseiro experiente, ele vive um dia de cada vez, ele tem meta diária, porque ele sabe que o futuro, a nota boa lá no futuro, vai ser consequência de muitos dias do presente de estudo. Então, gente, e como se blindar um pouco dessa distração, né? Muitas redes sociais aí têm agora uma inteligência aí que vai cada vez mais te bombardeando com informações que você gosta, e quando você vê, já passou horas e horas, o celular faz você, não que o celular seja ruim, mas é que a psicologia afirma uma coisa muito interessante. Tudo em exagero faz mal, não importa o quê. Comer uma maçã é saudável, mas o que acontece se você comer 200 maçãs num dia? Vai fazer mal, não é? Beber água é saudável, mas se você beber 10, 15 litros por dia, você vai, no mínimo, passar mal. Muito excesso, né? Então, tudo em excesso faz mal. Tudo que você imaginar faz mal. Em excesso. Inclusive o celular. O celular é um item maravilhoso que criaram. É um microcomputador na palma da mão. Mas o que acontece se eu ficar o dia todo no celular? Eu vou cansar a minha vista, daqui a pouco eu vou estar com problema de vista, daqui a pouco eu vou estar com problema de coluna, porque a gente fica assim, né? Foi mal, gente. Não tem como prever. Não tem como prever. Tem um vizinho aqui que tem mania de fazer isso. Me desculpem. Me desculpem, tá? Mas é uns desocupados aqui que eles têm mania de fazer isso. Às vezes, meia-noite, eles fazem isso. Eu não sei o que essas pessoas ganham. Eu acho que é sádicas, né? Sei lá, não sei classificar. Acho que nem a psicologia sabe. Enfim. Então, gente, o que acontece? É bom que acordou, né? Acordou a gente. Então, o que acontece? Sabe? Então, a gente fica no celular o tempo todo. Coluna. Então, é importante, é importante tudo ser medido. Inclusive, o celular. O celular pode ser um amigo, mas pode se tornar um grande vilão. Certo? Então, o que a psicologia fala? Tudo tem que ser equilibrado. Tudo numa medida, que seja o ideal para você. A medida varia para cada um. De acordo com a rotina, a cultura, o cotidiano, as ocupações. Varia para cada um. Certo? Então, assim, nada em exagero faz bem. Faz sempre mal. Então, tem um equilíbrio. Então, quais os pontos? Eu vou pontuar para ficar mais fácil, recuperar na memória e encaixar as informações que eu dei, que não foram poucas. Foque no presente. O que está a seu alcance agora? Quais são os problemas que estão aparecendo agora? O do futuro ainda não aconteceram. Pense no que você pode fazer no dia. Agora, no dia. Se você assumiu uma atividade. Eu vou estudar, por exemplo, três horas. Comecei a estudar. Começo a me distrair. A mente flutua. Você dá um estalo. Você se força. Por quê? Tudo é questão de disciplina. Se você não está habituado a estudar com frequência, é normal. Quando você começa uma atividade física, quando você começa uma academia, é normal o seu corpo reclamar. É normal você não conseguir se concentrar. Porque você não tem prática. Mas deve insistir. Porque conforme a prática diária, você cria um hábito. E o hábito, daqui a pouco, você está fazendo na automática. É que nem dirigir um carro. No começo, está aprendendo a dirigir o carro, você fica o tempo todo, olha a marcha, olha isso, olha o retrovisor, olha. Com o tempo, com a prática, você dirige o carro, literalmente nem olhar para nada, só olha para os outros mesmo, os outros carros e pronto. Então, assim, tudo é você insistir. Você quer realmente aprender a estudar bem? Insista nisso. No começo dói um pouco, porque você não está habituado, você vai ter dor de cabeça, a vista às vezes pode ficar um pouco cansada, você vai ficar um pouco estressado. Mas perceba, perceba que nós somos seres dignos e capazes de aprender. Não importa a idade. Claro que depois de uma certa idade, você tem mais dificuldade de reter informações, porque os neurônios vão ficando mais devagar, há uma perda neuronal. Mas se você acreditar em você, você se tiver como seu aliado, você se respeitar, respeitar os seus limites, respeitar as suas prioridades, se colocar como uma prioridade, começar a dizer não, começar a se afastar daquilo que te distrai, ou medir, eu não vou me afastar totalmente do celular, mas eu vou ver ele uma hora de manhã, uma hora de noite. Então, assim, é tudo a questão de organização. E como você chega a isso? Tira um dia, um ambiente silencioso, sem vizinho, que solte bomba, de preferência. que esse povo tem na cabeça, eu não entendo. Vocês entendem? Eu não entendo. Enfim. Mas, sente, no lugar calmo, tranquilo, tá? Começa a organizar o que você gostaria de fazer nesse dia, quais são os seus projetos a curto, médio e longo prazo. E começa a filtrar, ver o que realmente é necessário, quais são as pessoas que estão te motivando, quais são as pessoas que estão te atrapalhando. Ah, Flamengo, você está dizendo que eu tenho que parar de falar com o meu amigo? Não. Apenas, observe. Vê se é mais interessante, nesse momento, você priorizar outras coisas, em vez de uma certa amizade que está te atrapalhando. Gente, quando as pessoas começarem a olhar para a própria vida, começar a pensar no próprio caminho e se preocupar menos com o próximo, se preocupar menos com os outros, o mundo seria muito melhor. Sabe? Quando as pessoas começassem a pensar eu sou feliz, eu mereço ser feliz, eu posso construir o meu futuro, eu posso construir o meu caminho. E vai! Deixa acontecer a vida. Um passo de cada vez, todo dia, um pouquinho, um pouquinho, sobe um degrauzinho na direção do seu sonho. Vai, 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 vai. Que nem uma formiguinha, mas vai. Se as pessoas olhassem mais para si, focassem menos na vida dos outros, se perturbassem menos uns aos outros, o mundo seria tão bonito, seria tão bom. Enfim, ficam as pontuações aí, né? Como focar no presente, defina a prioridade, se conheça e planeje cada dia. Cada dia faça um pouquinho, não queira resolver tudo num dia só, de uma vez só. Você vai se sobrecarregar. Divida o seu tempo diário, as horas, delimite atividades para as horas. Se acontecer um imprevisto, depois recomponha aquelas horas lá, né? De algum outro dia. Se reorganize diariamente. E o principal, se conheça e seja seu próprio aliado. não espere que as pessoas te tragam consolo, ombro amigo, amor. Se dê primeiro isso. Porque o que acontece, gente, isso a gente já vai entrar no outro tema que é dependência emocional, dependência afetiva. A pessoa não se gosta, não se ama e ela fica esmolando a atenção, pedindo esmola, implorando a atenção dos outros. Isso entra no contexto de dependência emocional. Eu tenho uma prova para o vídeo. Mas, seja seu próprio aliado. Se goste, descubra o que te agrada, descubra o que te faz levantar todo dia, o que faz sentido para você. E vá atrás disso. Sabe? isso é importante. O presente está na mão. O futuro ainda não aconteceu. Mas o futuro é consequência do que você faz agora. Tenha isso bem claro. O futuro só acontece se você cumprir a atividade do presente. Senão, o futuro não acontece. O futuro não existe. Ele é um projeto. é um projeto que você vai construindo aos poucos diariamente até que um dia você finaliza esse projeto e aí o futuro se torna concreto. Mas até lá você tem que viver um dia de cada vez e cada dia levantar um tijolinho da construção do seu futuro. como? Focando, tendo um meta objetivo, se conhecendo que faz sentido para você. Qual é a sua velocidade? Respeite seus limites. Mas não pare, não estague. ninguém é árvore, não é ficar lá ao sabor do vento. Tem gente que é assim, entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Mas eu já não sou assim. Eu respeito quem é. Mas eu não sou assim. Eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar, mesma coisa. Eu gosto de mudança. Bem, está aí algumas reflexões. Espero que tenha feito sentido para algumas pessoas. que ajudem vocês a refletir aí. Eu englobei psicologia com filosofia, porque a psicologia sinaliza algumas coisas. Indiretamente, eu sinalizei para vocês alguns itens primordiais para uma saúde mental, que é o que? O amor próprio. Se cuidar, se amar, se gostar. E se gostar plenamente das suas qualidades, mas defeitos também. Mas Flávio, eu tenho muito defeito. Então, trabalhe os seus defeitos. Faça-os virarem qualidades. Os transforme. Nós somos seres que aprendem o tempo todo. Nós podemos aprender a pensar diferente. Nós podemos aprender habilidades diferentes. Ou aprimorar que temos. nós somos. Então, esses itens que eu sinalizei nesse vídeo para vocês foi muito sutil para doses homeopáticas. Mas são itens essenciais para vocês terem saúde mental. e puxei um pouquinho da filosofia quando eu comecei a questionar algumas coisas. Então, enfim, cumpri a minha missão com esse vídeo, pontuei algumas coisas, com certeza vocês vão provavelmente refletir sobre algumas e eu espero que tenha servido de algum auxílio para vocês reorganizarem algumas ideias. Lembrando que, isso fica bem claro, nos meus vídeos, sempre muita sinceridade. Eu não pretendo enganar ninguém. Tem muita gente que usa a psicologia, que usa os conhecimentos humanos para ludibriar, ensinando fórmulas mágicas. Faça isso que você... Cada um com a sua consciência. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para ser autêntica, auxiliar vocês de alguma forma. Auxiliar vocês é uma mudança positiva para vocês. Que acrescentem um crescimento. Que auxiliem vocês a crescer, a se tornar melhores a cada dia. Como eu me torno a cada dia uma pessoa melhor. Mas isso está muito atribuído ao autoconhecimento, ao amor próprio, a ter o seu espaço, a ter a sua vida. A partir do momento que você deixa um monte de interferências, você acaba estagnando a sua vida. Você acaba estagnando e você começa... Um fala daqui, outro fala dali, um problema daqui, outro dali. Você está todo sobrecarregado de problemas. E a maioria deles nem são seus. Então, quando você se conhece, você filtra até o que te falam, até o que te propõem. o amor próprio cria uma blindagem contra interferências, cria uma blindagem contra pessoas inconvenientes, pessoas que estão te atrapalhando. Quando você se ama, você começa a olhar o mundo de uma maneira cuidadosa. Você não se entrega para qualquer um. Você não se entrega para qualquer amizade. Você filtra. Isso é bom. Porque no mundo, com todo respeito, gente, tem muito joio. Como fala na Bíblia, o joio e o trigo. Tem muito joio. Tem muito mais joio do que trigo. E a maioria do joio não é reciclável. Não dá para reciclar. Deixa para lá. Segue o teu caminho. Bem, com bom humor, mostrei para vocês a psicologia livre a gente falar livre associação. Uma coisa vai puxando outra. Eu espero ter pontuado alguns aspectos que vão fazer vocês refletirem, pensarem. E eu realmente espero e almejo que eu tenha auxiliado vocês a entrar no processo de reflexão. Pelo menos criado uma pulguinha atrás da orelha que você vai ficar assim. Será que isso tem a ver com isso? Será que realmente eu posso mudar aquilo? E se eu botar uma pitadinha disso aqui? Isso é bom. Uma mudança para melhor. Um grande abraço, gente. Obrigada pelos comentários. Galera de psicologia, vocês não estão abandonados. Eu vou gravar mais vídeos de psicologia, até porque eu amo isso. Está no sangue. Tá bom? Obrigada mais uma vez por me assistir. Um grande beijo a todos. Tudo de bom. Bons progressos. Boas vitórias. E muita energia positiva, gente. Obrigada.